Gente, ele tá bloqueado de tudo, mas olha quem tá me levando pra casa. O bostão. O bostão. É o meu bostão. Número um, o gado demais é aquele cara que ele tem que virar Zé Droguinha só pra pegar mulher. Eu não consegui nem entender o que que é isso. É tipo, dois, malhar pra pegar mulher. Três, faz tudo que a mulher quer. Romantismo é coisa de gado? Sim, meu amigo, você que acredita no amor romântico é gado demais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, de uma maneira profunda, neste vídeo do canal sobre o mundo intelectual, agora com 40 mil inscritos. Eu vou listar pra vocês quatro questões essenciais do romantismo que passam desapercebidas, tá lá? Pela maioria das pessoas, mas aqui neste canal, que através do olho que tudo vê mergulhou no grande coração da internet, vai fazer com que você tenha noção de todos os perigos representados para o homem através do amor romântico. Porque como nós sabemos, né? A alegria da mulher no amor romântico é ver um homem no estado de sofrimento eterno. É um homem miserável. É um homem em ruínas. E é isso que nós vamos ver hoje. Primeiro lugar, vamos começar a respeito da origem do romantismo, tá certo? Sobre o romantismo, eu vou falar sobre quatro questões essenciais para você entender como esse negócio é perigoso para nós homens. Vamos lá. Vou falar primeiro do sofrimento psicológico, do sofrimento amoroso, do sofrimento social. E eu vou falar, além de tudo, relativo ao sofrimento, da felicidade. Mas da felicidade do escravo que gosta de ser escravo. Do escravo que ama as suas correntes, entendeu? Que ele odeia, inclusive se ressente da sua liberdade. Que ele sente prazer em servir, tá? Como nesse vídeo que você viu aí, o cara se chamando de boscão, né? Ele mesmo se chama assim. Ele mesmo se coloca nessa posição. De onde vem tudo isso? Bom, o romantismo começa oficialmente com um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther, tá? O Sofrimento do Jovem Werther é um livro do escritor alemão chamado Goethe. Goethe vai desenvolver, ali naquele livro, o sofrimento amoroso do homem. Sofrimento de uma paixão não correspondida, de algo que ele nunca vai conseguir viver. De uma mulher que já está comprometida com o outro. De um sofrimento existencial, dele olhar para o mundo e ele ver um mundo muito caótico, muito maçante. Ele não se adequa àquele ethos da época que ele está vivendo. E no caso, o personagem principal do livro, ele vai quitar no final da história. Ele quita, né? Ele mesmo não quer mais viver neste mundo e ele prefere partir dessa para melhor. Então, essa é a grande questão do Sofrimento do Jovem Werther. Ele fala sobre o sofrimento masculino ao longo da vida, entendeu? E esse livro, inclusive, na época que ele foi publicado, estou falando do século XVIII, tá? No final do século XVIII, o sofrimento do Jovem Werther fez com que muitos jovens, homens, fizessem o mesmo. E a gente pensa, de repente, que o sofrimento do homem é coisa nova, é por causa da mídia, por causa das modernidades, por causa do feminismo. Mas não, o sofrimento do homem, de um modo geral, vem de muito antes. Então, nesse livro, mostra, por exemplo, o que os homens já estavam ali vivendo nesse mal-estar e ele não se adequava. Mas o que esse livro traz também? Ele traz de volta essas questões antigas, né? Porque vieram aí resquícios da Idade Média, resquícios de uma época onde as pessoas se amavam de verdade, onde a virtude imperava, onde as coisas não eram essa degeneração que está aí, entendeu? Uma espécie de saudosismo da Idade Média, do trovadorismo, do cavalheirismo, do amor cortês, entendeu? Então, o romantismo vem para resgatar isso novamente. Mas ele resgata da maneira mais perniciosa para o homem possível, porque ele resgata a partir de uma visão onde a mulher é soberana e o homem é subserviente o tempo todo, a todo momento, entendeu? Então, a mulher, ela meio que está ali numa posição onde o sofrimento do homem é narrado, é descrito e tudo mais, e ela nem tem noção, ela nem se importa, ela é indiferente e assim por diante. Ou, muitas vezes, ela usa, sabe, dessa condição masculina para obter privilégios. Um outro livro que também narra essa ideia do amor do homem sendo uma arma contra ele próprio, agora muito mais antigo, uma coisa que vem lá da Idade Média, é o livro chamado Tristão e Isolda. Nesse livro, você tem justamente a ideia do amor sendo uma coisa utilizada para o sofrimento do homem que vai resultar na sua morte. É essa a questão do livro, tá? Só que isso daí é uma coisa que vem lá de trás, lá na Idade Média, Tristão e Isolda, tá? Mas por que isso é importante? Porque isso vai servir de base para grande parte dos romances modernos. Os romances modernos, normalmente, colocam o homem sofrendo, o homem triste, o homem com saudade, entende? O homem querendo de volta alguém que já partiu dessa, enfim. É sempre a ideia do homem sofrendo, entende? Então, o romantismo se baseia no sofrimento do homem. Quando alguém pede, então, para que você seja romântico, você está pedindo subserviência, está pedindo uma obediência cega, é isso que as pessoas estão pedindo. E aí que entra, muitas vezes, o que as pessoas chamam de homem de verdade. O que é o homem de verdade na visão de muitos? O homem de verdade é o escravo feliz. É o escravo satisfeito na sua condição de escravo. O que é o escravo? Na filosofia, muitas vezes, a gente fala sobre a palavra escravo, mas escravo é aquele que não tem vontade própria, né? Por definição mais conceitual e tudo mais, é aquele cara que, muitas vezes, não tem vontade própria. Não está dizendo que o cara está lá acorrentado, vivendo, sabe, num regime, enfim, totalmente prisional. Não é nada disso. Ele não tem vontade própria. Ele é guiado, ele é mandado, ele obedece o tempo todo. Ele não tem personalidade própria, ele não tem individualidade. Ele apenas serve. O papel dele é servir. E, muitas vezes, ele gosta dessa servidão, entende? Então, ele é o escravo feliz. O que é o homem romântico? O homem romântico é aquele que, a todo momento, está servindo, entendeu? Está ali a serviço da mulher. Responde a ela. Por isso que você vê os caras dizendo que o homem de verdade tem que deixar carro, dinheiro, patrimônio, tudo para a mulher. Mulheres dizendo que o cara, ele, sabe, está bloqueado em todas as redes sociais, mas que ele é o boscão dela e, por isso, ele está lá, mesmo assim, dirigindo para ela, fazendo favores para ela e não ganhando nada em troca. As mulheres olham para os homens e exigem, exigem e exigem e não oferecem nada em troca. Tipo, os homens ficam lá validando mulher, fazendo coisa para agradar a mulher a troco de nada. Isso é o romantismo, per si, isso é o romantismo nos dias atuais sendo utilizado quanto o próprio homem, porque o homem é um escravo feliz. Esse ponto, por exemplo, é baseado no que o Évola chama na questão do graal, né? A mulher representava a sabedoria, representava a eternidade, a virtude, a pureza e tudo mais. Então, era por isso que a mulher representava o graal. Muitas vezes, em pinturas, em poesias, você vai ver essa alegoria, entendeu? Da mulher sendo aquela que entrega a sabedoria, que tem a eternidade, a virtude, a bondade. Agora, a mulher se tornou o próprio graal. A mulher se tornou o próprio objeto de adoração masculina. A mulher se tornou o próprio objeto de veneração. Ela mesma não precisa fazer nada pelo homem. Ela mesma já é o próprio prêmio do homem. Isso é romantismo, porra! Entende? É na hora da separação que a gente separa os homens dos moleques. Sabe o que tu faz? Deixa a casa, deixa o carro, deixa o dinheiro pra ela. Sabe por quê? Porque, independente de qualquer problema que vocês tiveram, ela nunca vai deixar de ser a mãe dos seus filhos. Seis homens, vocês estão manso demais, né? Antigamente, buscava na porta, era McDonald's, motel usada, pá, aquelas crocâncias todas. Hoje em dia, nós temos que se virar, pagar nosso Uber e tudo mais. Vocês estão manso demais, gente. ...toda toda. E aí que vem o último ponto dessa patifaria toda. Dessa vez, a hora, entendo o seguinte. Saindo um pouco da questão só dos relacionamentos, do romantismo em si, Romantismo significa muito mais coisa. Como, por exemplo, o fato de você estar vivendo na cidade, você estar vivendo num lugar da civilização e aí você quer se reconectar com si mesmo, você quer se autoconhecer melhor, você quer se conectar, de repente, com a sua essência e aí você faz o quê? Você sai da civilização, você se afasta da cidade e vai de encontro à natureza. Ou você faz que nem Alice e você faz o quê? Entra num buraco e aí você começa a descobrir as coisas. E aí as pessoas vão te fazer perguntas sobre quem é você e é uma pergunta que a Alice, por exemplo, nunca consegue responder, certo? Essas questões têm a ver também com o romantismo. O romantismo meio que entende que na sociedade da aparência, na sociedade dos padrões e tudo mais, as pessoas são falsas, as coisas aqui não são verdadeiras e você vai perdendo a sua essência com o passar do tempo. Então, parte também do romantismo quer reconectar o homem com a sua essência, quer reconectar o homem com algo que ele perdeu no passado, é uma espécie de saudosismo de uma época boa e tudo mais. Então, o romantismo também parte disso. E muitas vezes você se afasta da sociedade, da civilização, como eu falei, da sociedade material, como em Moby Dick também, tá? E de outro lado, e aí você sai de encontro à natureza, ou você sai desse mundo, como no Jovem Werther. E assim, em todo lado do romantismo, o homem sempre se ferra, o homem sempre morre. Uma história interessante para a gente fechar isso aqui, tem uma história do Lancelot. Lancelot é uma história medieval, século XIII, é bem legal, porque é o seguinte, mostra o seguinte, mostra assim, ele foi fazer uma missão para agradar uma rainha a qual ele era apaixonado. Ele era apaixonado e a rainha fez um pedido para ele, ele foi em uma missão ali e realizar o que ela tinha pedido. Porém, ele foi, ele invadiu um lugar que era proibido, e aí ele foi capturado, ele foi preso. E aí, quando ele foi preso, foi muito legal, ele fez o quê? Ele preso, ele tentou negociar com o dono do lugar lá, e falou, se você me soltar, eu vou fazer tal coisa que a rainha me pediu, e aí eu volto, entendeu, para cá. Eu volto para cá para ficar preso, e aí você pode me deixar preso para o resto da vida, e tudo mais, ele não ia ficar preso o tempo todo, mas ele ia deixar de fazer a missão. O que ele fez? Ele foi lá, fez o que a rainha pediu, e aí depois ele voltou para a prisão e passou o resto da vida dele preso lá. Preso assim, ele ficou, ele virou escravo do senhor. Porém, ele cumpriu a missão dele de vida, que era satisfazer o pedido da rainha a qual ele era apaixonado. Mesmo que isso custasse toda a sua vida, toda a sua liberdade, e assim por diante. Então, para você ver de onde vem essa ideia de que o homem é capaz de mulher, é a mulher que é um lacaio, e assim por diante. Vem de toda essa questão. Eu acho muito interessante mapear isso na história, trazer umas reflexões interessantes para vocês também, até porque esse aqui é o canal mais inteligente do Brasil, né gente? Bom, antes de mais nada, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar muito mais da nossa série do Clube de Membros, que vai ser o quê? A Redpill através dos clássicos, beleza? A Redpill através dos clássicos. Muito mais conhecimento, como nesse vídeo. Muito obrigado pelo seu gostinha, pelo seu chininho. Brincadeira, não podemos falar do Nando Moura aqui no canal, né? Tá certo, gente? Não esquece de me seguir no Instagram, arroba Subbundo Intelectual. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Uma coisa legal que um dos membros do canal me mandou, de um livro que ele tá lendo, né? Muito cara legal foi parar debaixo da ponte por causa de uma mulher. Essa foto é da abertura do livro do Charles Bukowski, tá? Então é isso aí. Esse daqui foi um comentário também muito legal de um inscrito. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Machado de Assis. Bem legal o pessoal pegando as Redpill aí no meio dos livros, nas leituras que eles estão fazendo. E por último, eu queria deixar aqui um print do Edson, do Edson Castro. Porque assim, não vale também ser gado de amigo, né? Olha só o que ele coloca. Seja gente boa, mas não muito gente boa. Tipo, o suficiente para que os outros te chamem para tomar uma breja. Mas não a ponto que façam você pagar a conta sozinho, né? Você tem que ser o cara legal, mas não tão legal assim a ponto de querer fazer sempre a dos outros e tal, e ser gado de amigo. Muito boa. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.